Hummm 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 Começo sossegado Pra ninguém se interferir Vida boa 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 Quem é? Quem é? Pera um pouquinho mano O serrote da pão Que serra mano Puta que barril Já vai mano O serrote da pão Já vai mano Oh meu amigão Rapaz Quanto tempo é? Rapaz Sem passar o dormir aqui em vencer Poxa É mano Tem nada nessa casa? Tá comendo o que? Rafa? Ei mano Eu tinha um feijão comigo antes Feijás cara Caracas hein Difícil hein Difícil hein Difícil essa casa Então mas tem nada agora né Sei Sem chance Eu vou comprar aqui Meu Olha o meu branco Ele tá aberto velho Um real Olha lá Hummm É uma cestinha de frutas aqui né Não tá Não tá É de feijinho É de plástico É de plástico mano Muito bem Muito bem Só tem água nessa casa É uma água Não tem nada Não tô de saída aí cara Não tem nada Tô de saída aí E ali a paneirinha nem tem nada Só a paneira fazia Tô de saída velho Falou? Você é doido Não tem nada nessa casa Eu pulou O que eu tivesse ela na morra cara Poxa doido Tiago fui embora cara Falou? Oxe mano Que no lugar Falou? Graças a Deus 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 Esse cara foi embora Graças a Deus Graças a Deus Ele foi embora Ah Esqueci Hummm Muito bonito Escondendo comida né A gente tinha sobrado ainda Esqueci do meu celular Achei você com a comida na mão Fica aí com a sua comida que eu vou embora Come isso com prato e tudo Fui